Oi turminha, tudo bem com vocês? Então vamos lá, hein? Atividade 3, página 196. Escreva palavras que iniciem com as letras que formam a palavra dinossauro. Olha só, é um acróstico da palavra dinossauro. O D-U-I-N-O-S-S-A-U-R-I-O. Muito bem! Vamos lá, turminha? Olha só, quem aí pode falar, né? Lógico que a tia não vai ouvir, mas vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Alguma palavra que comece com D. Vamos lá, hein? Ah, muito bem! Eu pensei na palavra dia. Vamos escrevê-la então? Então vamos lá. Muito bem! Dia. Agora com I. O que será que nós podemos escrever com a inicial I? E aí, turminha? Isso mesmo! Eu pensei na palavra ilha, igreja, índio. E aí? E vocês? O que vocês pensaram aí? O que vocês querem escrever, hein? Ah, eu acho que eu vou escrever índio. Vamos lá? I. O D e o I. O Índio. Acento no I. Índio. E agora, acento agudo, tá, turminha? Não sei se tá dando pra ver que a tia fez o D aqui abaixo da linha, né? Tia Cris. Vamos lá agora. A próxima letrinha é a letra N. O que será que nós podemos escrever com a letra N? E aí, turminha? Muito bem! Pode ser navio, neve, nuca, tá? O que vocês preferem aí? Ah, eu acho que eu vou escrever neve, porque está tão calor que eu bem queria, viu? Então, vamos lá. Né, ve. Como eu escrevo? Isso mesmo! O N e o E. Né, ve. V, ve. O V e o E. Deixa eu te arrumar o E lá, que ficou muito feio em si aqui, hein? Vocês façam com mais capricho aí, que a tia Cris tá fazendo aqui, hein? Um pouco em pé aqui, ó. Sai um pouquinho torto. Mas, vamos lá. E agora, a letra O. O que será que começa com a letra O, hein, pessoal? Ah, pode ser ovo? Pode. Pode ser óculos? Pode. Pode ser ouvido? Pode. Orelha? Pode, sim. E aí, o que vocês pensaram aí? Ah, eu acho, como nós estamos estudando, né? Do dinossauro, né? Sobre fósseis, vestígios. E se nós colocarmos O, SO? Pode ser? Então, vamos lá, hein? Vocês podem escrever a palavra que vocês quiserem, tá? Desde que se iniciem com a letra O, certo? Certo? Então, vamos lá. O, SO, SO. Olha só, se eu colocar apenas um S, fica SO. Hum? Não! Um S só vai ficar o som de Z. Então, eu preciso de mais uma, certo? Fica O, SO. E vamos para a próxima. A próxima é a letra S. O que será que nós podemos escrever com a letra S, turminho? Lembrando, olha o somzinho. S, S. Ah, essa eu tenho certeza que vocês falaram um montão de palavras, né? Porque vocês já sabem, já bastante. E aí? Ah, eu acho que eu vou escrever S, A, PÔ. Vamos lá? S, A. O S e o A. E o PÔ? Isso mesmo. O P e o O. Agora tem mais um S. E agora, tia Cris? O que será que nós podemos escrever, hein? Vamos escrever outra palavrinha? Hum, deixa eu pensar aqui. S, S. Isso, eu acho que eu vou escrever semente. Vamos lá. S, me ajudem aí, hein? C, é o S e o U? Muito bem. C, me. Me. O M e o E. C, men. Isso mesmo, a letra M. C, men. T. T. O T e o T e o E. Muito bem. Agora, letrinha A. Nós já estamos terminando. O que a tia Karine falou na aula de hoje? Que eles são o quê, gente? Eles são... Hã? Isso mesmo, são grandes, né? Mas grandes não começam com a letra A. Qual é a palavra que se parece com grande? Hã? Isso mesmo, alto, altura. Que a tia Karine falou bastante, né? O comprimento, da altura. Então, eu vou escrever que eles são o quê? Al-to. Vamos lá? Ou altura também, tá? Vocês veem aí. Al-to. São altos, não é? Então, vamos lá. E agora com a letra U. U. Eu vou escolher a palavra urso. E vocês aí? Vamos lá. Ur. So. So. O S e o O. Muito bem. Agora, a próxima letrinha é a letra R. E aí, turminha? Isso mesmo. Tenho certeza que alguém já falou essa palavra que eu também pensei. Rua. Ai, que saudade de andar bastante na rua, né? Vamos lá. Rua. Muito bem. E o último aqui, com o também, né? Que nós já escrevemos. Nós já escrevemos osso. E agora, o que nós podemos escrever? Vamos lá? O. Vô. O. Vô. O V e o O. Oi, turminha. De novo. Olha só. Mas agora, para a atividade quatro. Vamos lá, hein? Junte as consoantes com as vogais e forme sílabas. Essa atividade é muito legal, hein? Depois, escreva uma palavra em que a sílaba apareça. Pode ser no início, no meio ou no final da palavra. Olha só. E agora, nós vamos trabalhar... Olha que legal. Duas consoantes. Olha só. Como será que fica o P, o R e o A? Alguém sabe aí? Tenho certeza que sim. Olha o sonzinho, turminha. Prá. O P, o R e o A. Quando os três dão as mãozinhas, fica... Prá. Agora, nós vamos com a vogal E. P, R e o E. Como será que fica? Se P, R e A fica pra, P, R e E ficou... Prê. Muito bem. P, R e I já tem na apostila. E como fica, então? Quem pode ler aí? Vamos lá. Isso mesmo. P, R e I ficou... Prê. Agora, nós vamos para a vogal O. P, R e O. Como será que fica? P, R e o O ficou... Prô. Tenho certeza que vocês vão escrever... Prô do quê? Hã? Professora. Tenho certeza que vocês pensaram aí. Então, vamos lá. E agora, com a vogal U. Prô. Prô. Muito bem. Agora, olha só. A tia vai fazer uma brincadeira com vocês, tá? Nós vamos fazer a família silábica do PR, do PL, do LH, do GR e do TR, tá? E aí, nós vamos fazer um combinado. Vocês pausem o vídeo aí. Vocês escreverão as palavrinhas aqui embaixo com... Pode ser, ó, essa sílaba no início, no meio ou no final, certo? E aí, depois, nós voltamos para corrigir, para ver se vocês pensaram como a tia Cris, certo? Então, vamos lá. Já fizemos do P, o R, né? P, R, A, pra. P, R e pré. P, R e pri. Prô e pru. Agora, nós vamos para o P, L, ó. P, L, A, ficou P, L, A. Olha, dá para nós ouvirmos cada consoante, né? E a vogal também, ó. P, L, A. P, L, A. E agora, o E. Vogal E, ó. P, L, E. Como fica? P, L, E. O P, o L e o I ficou P, L, I. Que já tinha T escrito na pochila. Plinho. E o P, o L e o O ficou P, L, O. E o P que deu o P e o L, que deu a mãozinha para a vogal U, ficou P, L, U. Muito bem. Agora, lembrando do combinado, nós vamos para o L e H, hein? Hum, e agora, hein, turminha? Quero ver vocês pronunciando aí. O L e o H que deu a mãozinha para a vogal A ficou L, NHA. Hum, quem acertou aí, hein? E falou junto com a Tia Cris. E aí? Agora, L, H, E. Ficou L, NHA. Muito bem. Tenho certeza que todos estão falando junto comigo aí, hein? Vamos lá. L, H, I. Ficou L, I. O L, H e o O, LHU. Olha, já tem até uma palavrinha aqui, hein, turminha? E o L, H, U já está escrito aqui que ficou LHU. Agora, vamos para o G, U, R. O G, U, R e o A ficou, ó, GRÀ. Agora, nós vamos para o G e o R que deu a mãozinha para a vogal E. Ficou GRÀ. O G, U, R que deu a mãozinha para a vogal O ficou GRÀ. Olha, já temos uma palavrinha aqui, hein? E A, U, G, U, R que deu a mãozinha para a vogal O ficou GRÀ. E o G, U, R que deu a mãozinha para a vogal U ficou GRÀ. Agora, nós vamos para o T, R. Olha lá. O T e o R, as consoantes T e R que deram a mãozinha para o A. Ficou TRÀ. Parece até o barulho de um motor, não é? Vamos lá, hein? Agora, o T e o R que deu a mãozinha para a vogal E. TRÀ. O T e o R que deu a mãozinha para a vogal I ficou TRÀ. Olha o barulho do telefone. TRÀ. E agora, o T e o R que deu a mãozinha para a vogal O ficou TRÀ. E o T e o R que deu a mãozinha para a vogal U ficou TRÀ. Agora, olhem lá, hein? Lembra do combinado? Pausou o vídeo? Façam aí, procurem, pensem em palavrinhas que tenham cada sílaba aqui, tá? Pensem aí, pode ser no início, no meio, no fim. Façam que daqui a pouquinho voltamos. E aí, turminha? Ai, fiquei muito curiosa para saber quais foram as palavrinhas que vocês pensaram aí. Eu vou ler as minhas. Combinado? Então, vamos lá, hein? Com PRÁ, eu escrevi PRATO. Com PRÊ, já temos aqui, né? Olha onde essa sílaba está. No meio, EMPREGOU. PRÊ, eu escrevi PRIMO. PRÊ, claro, né? Professor. Até vocês viram que quase não coube aqui, né? Então, tem que fazer a letrinha pequena. Certo, turminha? E aí, o que vocês escreveram aí, hein? Agora, vamos para o PL. PLA, eu escrevi PLA, CA. E agora, o PLE, PLÊ, já está escrito aqui. E aí, PLÊBEL. PLÊ, com PLÊ, já está escrito também que é PLÊNIO. PLÊ, eu escolhi a palavra EXEMPLÔ. Olha onde se encontra a sílaba, né? Bem no finalzinho da palavra, no fim mesmo da palavra, a última sílaba. E agora, com PLU, PLU, TÔ. Muito bem. Agora, vamos para a outra família silábica, com GR, tá? Que são as duas consoantes aqui. GR, o A, a tia Cris escreveu, GRAVATA. GRE, já está escrito, qual é a palavrinha? GRITO. GR, o, eu escrevi GROSSO. GR, o GR, o, eu escrevi, escolhi a palavrinha GRU, PO. Ah, vamos falar aqui, tia Cris, do LH. É verdade, tia, eu esqueci do LH. A tia Cris pulou para o GR e esqueceu o LH. Obrigada, tia Karine, eu esqueci mesmo. Olha lá. Então, vamos lá, pessoal. Voltando, então, para o LH, tia pulou mesmo, olha isso. Então, o LH, A vai ficar LH, MA. O LH, E, olha, se vocês estivessem na sala de aula, vocês iriam me falar, né? Aí, eu ia falar assim, só para ver se vocês estavam atentes, olha lá. São muitas palavras, tia Cris. É verdade. LH, E, E, A, I? Qual é a palavrinha que eu escolhi aqui, ó? D, TA, IE. E, LH, I, que ficou LI, VE, LI, NHO. L, H, O, já temos escrita GALHO. Olha a última sílaba aqui. E, LH, U, também já está escrito. O que será que está escrito aqui, tia? A, B, LH, DO. Olha lá, o LH, bem no meio da palavrinha. Agora, o G, R, A, né? Vamos agora para o G, R, A, né? A tia já estava pulando ele, já, né? Já voltou, foi, voltou. Então, vamos lá. G, R, E, O, A ficou GRÁ. Com GRÁ, o que eu escrevi, ó? Gravata. G, R, E, que ficou GRÉ. Eu escolhi a palavrinha GRÉVE. G, R, I, já está escrito GRITO. Olha, bem no comecinho aqui, hein? G, R, O, que foi GROSSO, que a tia já falou. E o G, R, U, também, que foi GRUPO. E agora, o TRÁ. Olha só o sonzinho do motor, ó. TRÁ. Então, vamos lá, hein? Com T, R, A, que ficou TRÁ. Eu escrevi TRAGÁ, mas poderia ter sido TRATOR também, né? T, R, E, eu escrevi TRÉCO. T, R, I, TRIGO. T, R, O, DENTRO. Olha o finalzinho aqui, turminha. E o T, R, U, que já está escrito na apostila, TRUQUE. Olha, gente, quantas palavras que nós aprendemos hoje, né? E quantas sílabas também, famílias silábicas, né? Das consoantes aqui. Olha que legal. E espero que vocês tenham gostado. Beijinho!